O Brasil ganha mais um navio plataforma de petróleo, é a P-58, que vai operar no litoral do Espírito Santo e foi construída no polo naval de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Além de produzir petróleo, a nova plataforma poderá armazenar e transferir óleo e gás. A P-58 é a terceira unidade concluída em Estaleiros do Rio Grande, onde já estão em construção oito cascos para o pré-sal. Segundo o governo federal, o setor naval emprega hoje mais de 70 mil pessoas. Outras informações em www.petrobras.gov.br